Tales, de 2013 a 2020, estava prefeito em Major Sales, termina sua gestão, e aí qual é o maior legado enquanto gestor de oito anos de gestão? Claro que teve várias boas ações, inclusive como um jovem prefeito que desenvolveu a educação, que climatizou todas as escolas, eu me lembro muito bem disso, você colocou isso, mas é uma lembrança também que eu tenho, de que foi inclusive destaque na região isso, mas assim, termina uma gestão, qual o maior legado? Eu acho que o maior legado mesmo foi na educação, porque foi algo novo de verdade, foi algo assim que as pessoas ficaram de boca aperta com aquela situação, a modificação realmente não é de 360, é de 180, porque 360 volta para o mesmo lugar, 180 graus, mas nós tivemos também muitos legais na saúde, por exemplo, na saúde foi no nosso mandato que nós implantamos um médico 24 horas no município de Major Sales, construímos duas novas UBS, reformamos e entregamos mais outras duas novas UBS para o município de Major Sales, Major Sales tem quatro UBS para 4 mil habitantes, e tem um hospital que funciona 24 horas, então, nessa parte de saúde também, aquisição de ambulâncias, de veículos para servir à saúde, na questão da patrulha mecânica adquirida para servir à agricultura do nosso município, na área cultural, nós também demos um grande destaque, a cultura do nosso município, cultura de Caboclo, que vocês já devem ter ouvido falar, conhecida hoje, Major Sales como a terra da cultura, nós evoluímos bastante o nosso concurso de Caboclo, que é a principal festa hoje do município de Major Sales, onde a gente atrai milhares de pessoas, nós chegamos a colocar 20 mil pessoas na Praça de Aves do município de Major Sales, levamos esses Caboclos para Natal, para Fortaleza e para São Paulo, por duas oportunidades, para a Olímpia, o maior festival de cultura popular do Brasil, nós estivemos lá dando entrevista para a Rede Globo Nacional, aquele projeto foi assim uma coisa que enchia o peito, no esporte, nós também pudemos ter dado a nossa contribuição, que melhoramos bastante também a nossa Copa Primo Fernandes, terminamos agora, a Prefeita Marielsa terminou mais uma edição, agora com grande êxito, mas no nosso mandato a gente deu uma melhorada nela, ajustamos algumas coisas, que deu um app muito grande, organizamos melhor, e ela vem dando sequência a esse trabalho, mas ela também é conhecida como a terra do futebol, essa questão aí, então, tem vários legados interessantes, importantes, implantação de portal de transparência no nosso mandato, então foi um mandato realmente cheio de desafios e de grandes conquistas, de grandes feitos. Legenda Adriana Zanotto